O Diese divulgou em setembro que o salário mínimo adequado para se viver com o mínimo de conforto no Brasil é de R$ 6.308,97. Mas a realidade é bem diferente. Hoje são apenas R$ 1.212. Para deixar a situação mais preocupante, de janeiro a março foi registrado aumento no preço dos produtos em supermercados catarinenses. Mesmo diante disso, os cinco primeiros meses do setor registraram crescimento no consumo. Foram mais de 2,2% em relação ao mesmo período de 2021. Esse é um dos destaques de hoje. E veja também, Sebrae e Caixa Econômica oferecem oportunidade a mulheres empreendedoras. Tecnologia no campo pode contribuir com a gestão do agro. Universidades apostam em jogos virtuais para autistas. E ainda, Comissão de Finanças discute MP, que garante redução de impostos sobre o etanol. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Começamos a edição desta segunda-feira apresentando para você mais um deputado eleito que assume em 2023. Carlos Humberto, vice-prefeito de Balneário Camboriú, já passou por aqui como suplente. E agora terá uma cadeira no Parlamento catarinense. A expectativa é de fazer um bom mandato, com muito trabalho, muita dedicação. Eu já tive a oportunidade em 2020, durante um período de estar aqui na Assembleia Legislativa. Já deu para ter um pouco de noção de como funcionam os trabalhos. O senhor é suplente? Sou o primeiro suplente do Partido Liberal 22. Agora retorno como deputado eleito, representando a minha região, representando o meu estado. Santa Catarina tem as suas demandas, apesar do estado fantástico que é, apesar do desenvolvimento que tem. Existem demandas que precisam ser suplantadas na mobilidade urbana, na saúde pública, nas filas atrasadas para cirurgias eletivas, no efetivo de polícia militar e civil. São problemas inerentes ao estado todo. Na minha região, na qual eu represento, a região da Anfri, do Vale do Rio Itajaí, da Foz do Rio Itajaí a Sul, maior ainda. Então a gente vem com muita vontade de trabalhar, com muito desejo de representar os nossos eleitores e o meu estado. E quais devem ser as suas principais bandeiras aqui no Parlamento? Sem sombra de dúvida, a mobilidade urbana é algo importantíssimo. Eu que sou do litoral norte, Foz do Rio Itajaí, nós temos uma BR-101 que estrangula o crescimento dos nossos municípios, as ligações entre os mais diversos municípios, Itajaí Navegantes, Balneário Camboriú, Camboriú Brusque, Brusque Itapema. Está muito complicado, nós precisamos de recursos para o investimento nas ligações desses municípios. Nós temos problemas sérios na saúde pública, nós precisamos do vocacionamento das nossas casas de saúde, das diferentes casas. Nós precisamos de convênio com os nossos hospitais por parte do governo do estado. Nós precisamos zerar a fila de atendimento para cirurgias eleitivas, que é um problema muito sério. Essas são as principais demandas que Santa Catarina tem no momento e que nós, como os parlamentares, juntos ao governo do estado, estaremos buscando as soluções. E para que a população de Santa Catarina conheça um pouco mais a seu respeito, o senhor poderia nos falar um pouco da sua trajetória, da sua vida profissional e política? Claro, eu sou um catarinense, nascido no município de Balneário Camboriú, trabalho na indústria da construção civil, sou um empreendedor da construção civil já há 20 anos. Participo na vida pública desde 2017, como vice-prefeito eleito e reeleito do município de Balneário Camboriú, como secretário do planejamento naquele município também, um município que hoje é considerado a melhor gestão pública do Brasil. Em 2018, disputei como deputado estadual, alcançando a cadeira de primeiro suplente, assumindo a Assembleia Legislativa em 2020. E agora, em 2022, mais uma vez concorri à Assembleia, alcancei os 46.445 votos e retorno agora como deputado eleito. O senhor é da área da construção civil, como eu mesmo disse, foi dirigente de entidades importantes ligadas à área. O senhor pretende trazer pautas desse setor também aqui para a Assembleia? Sem sombra de dúvidas. A construção civil nunca teve um representante na Assembleia Legislativa. É a primeira vez que nós temos um representante legítimo da nossa classe aqui. Eu já fui participante na Fiesc, já fui presidente do Sindicato da Indústria por mais de uma vez, participo do associativismo, a construção civil é uma importante atividade do nosso Estado, emprega mais de 60 mil pessoas diretas, principalmente na região litorânea, é responsável por grande parte da nossa economia, direta ou indiretamente. É uma cadeia produtiva muito importante da indústria que precisa de representação. E eu estarei aqui defendendo os interesses dos nossos trabalhadores e dos nossos empreendedores. Com o aumento no preço de produtos entre janeiro e março, supermercados de Santa Catarina registram crescimento de consumo no Estado nos cinco primeiros meses. Os supermercados possuem um ditado comum. Entre os setores da economia, normalmente durante períodos de recessão, são os últimos a entrar e os primeiros a sair da crise. Essa máxima vem se comprovando verdadeira desde a pandemia da Covid-19. No acumulado entre os meses de janeiro e agosto deste ano, período que os supermercados catarinenses registraram aumento de vendas em 2,23%, em comparação com o mesmo período do ano passado. A própria estabilidade dos combustíveis, a queda dos preços do próprio combustível, isso é muito relevante para nós. A própria deflação da nossa inflação, isso acaba refletindo nos produtos finais. Esse crescimento no consumo das famílias registrado pela entidade que representa os supermercados de Santa Catarina interrompe um quadro de aumento de preços nos primeiros meses de 2022. Falinha de horta e frutigrangeiros, como tivemos chuvas razoáveis, digamos assim, a partir de um certo período ali, a produção está normalizada e até com excesso, às vezes eu diria assim, de produção. E quando tem excesso de produção, nós temos baixa nos preços também. Então acaba isso equilibrando outros produtos também. O setor sentiu a mudança de tendência, com a estabilidade dos preços e o aumento do consumo das famílias, também reforçado pelo pagamento do auxílio financeiro do governo federal. A expectativa é que o cenário se mantenha nos últimos meses do ano. Tudo gira dependendo do produto nosso. Tu falar em carnes, depende como é que estaria a exportação. Tu vê, por exemplo, essa semana aqui já deu a queda no frango, porque parece que a exportação está meia truncada. O peito do frango, que é um dos cortes mais caros que nós temos, já caiu dois reais em quilo agora essa semana. O arroz, ele estava em queda, tanto o arroz como o trigo estavam em queda e agora com essas chuvas aí que o pessoal não está conseguindo colher, ou está um pouco mais difícil, ele já dá sintomas para reagir de novo. Mas isso tudo vai depender do tempo agora e se haverá estrago ou não, percas ou não nas lavouras. A seguir, governo exige nota fiscal eletrônica no campo, mas a internet ainda é lenta. Voltamos e falando de um desafio para o homem do campo, com a exigência por parte do governo do Estado na emissão de notas fiscais eletrônicas, produtores rurais lidam com o dilema, qualidade no sinal de internet ou chegada de um serviço mais eficiente. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia da sociedade. Não é diferente no campo, onde a mecanização permitiu um aumento cada vez maior na produção. Seja com as colheitadeiras na lavoura de milho e soja ou as máquinas elétricas para ordenhar o leite da vaca. No entanto, o sinal de internet nas áreas rurais de Santa Catarina ainda está longe do ideal. Em Santa Catarina, moradores cobertos no interior, nos municípios rurais, é 42,27%. E a cobertura de área é 38,87%. Você veja que é bastante reduzido. Em julho de 2023, os produtores rurais catarinenses vão precisar atender a uma demanda da Secretaria da Fazenda do Estado, emitir a nota fiscal eletrônica. E é aí que surge o desafio de infraestrutura. Nós estamos até buscando uma alternativa, porque não vai mudar o prazo, o nosso produtor vai ter que cumprir. É uma determinação do CONFAS, que é a nível de Brasil, para que o Estado ao menos disponha para o produtor rural um aplicativo que ele possa usar no próprio telefone celular. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado criou o programa Conecta Agro SC. Foram reservados 100 milhões de reais para garantir a cobertura de internet nas áreas rurais do Estado. Um dos entraves para implantar a tecnologia, segundo o deputado Altair Silva, que ocupou a Secretaria de Estado da Agricultura até março deste ano, é a dificuldade das prefeituras em terem os projetos necessários. Mas acredito que todas as prefeituras e todas as regiões do Estado vão trabalhar fortemente a partir do fim do período eleitoral para que esses processos, esses projetos, cheguem até a Secretaria da Agricultura para ter a sua tramitação, a liberação dos recursos, em conjunto com as prefeituras municipais, executarem essas obras, levando a fibra ótica ao interior dos municípios catarinenses. O parlamentar acrescenta que a chegada da internet de alta velocidade é fundamental para o produtor rural. E também instalar sistemas da internet das coisas, exemplo dos robôs que ordenham as vacas leiteiras e que precisam de internet de alta velocidade. Os robôs que operam na suinicultura, na avicultura. A agricultura de automação precisa de internet, por isso ela é fundamental. Esse trabalho é muito grande e vai continuar. Eu tenho certeza que Santa Catarina já é o pioneiro nesse desafio da internet de alta velocidade para o interior. Pois é. Enquanto esse dilema assola famílias agricultoras, empresas de tecnologia reforçam que a qualidade de sinal pode contribuir, sim, para uma gestão da propriedade rural. O território catarinense não é, em comparação com outros estados brasileiros, extenso. Por isso, e levando em conta o alto grau de desenvolvimento econômico gerado pelo agronegócio, a baixa cobertura de sinal de internet na área rural do estado não deixa de ser uma surpresa e até mesmo preocupante. Mas há esperança. Existe uma dificuldade dos produtores em aderirem à tecnologia, usarem efetivamente dentro da propriedade rural, mas isso é um gargalo que tende a ser reduzido com o tempo. Então, hoje as empresas que trabalham em soluções para o produtor rural, seja da porteira para dentro, seja em outros elos da cadeia produtiva, eles já estão se aproximando do produtor, conseguindo instalar sistemas, sensores, processar esses dados em redes que muitas vezes são offline e à medida que a gente consegue trazer um sinal de internet, levar isso para servidores em nuvem. Um outro desafio enfrentado tanto pelas empresas de tecnologia quanto pelos produtores rurais é a falta de mão de obra. Precisamos trabalhar na formação de mão de obra especializada para operar as tecnologias que nós desenvolvemos aqui na CATE e diversas outras empresas de tecnologia e também formar a mão de obra para as nossas empresas, para que a gente consiga acelerar esse processo de desenvolvimento tecnológico, trazendo às vezes também quem tem a visão do campo, é muito bom ter o jovem do campo com a visão da propriedade rural, para dentro de uma empresa como a nossa, ou as nossas que desenvolvem tecnologia, para que a gente consiga fazer algo que tenha sentido. No campo, a força do agronegócio catarinense se mostra no trabalho das cooperativas rurais. No setor de tecnologia, as incubadoras de empresas também atuam no sistema de colaboração. A Vertical AgTech, da Associação Catarinense de Tecnologia, atua com foco no agronegócio. Nós nos reunimos para aprender entre nós, fazer benchmark, ver que boas práticas uma empresa está conduzindo, que pode ser aplicada na outra. Existem empresas que já estão em um estágio mais maduro, que podem ajudar quem está começando. Então, aqui existe um ambiente muito de troca. É um associativismo, que é muito forte aqui no Estado, com as cooperativas e diversas outras iniciativas semelhantes a essas. Então, nós temos uma cultura de associativismo, e isso funciona muito bem. Uma das empresas facilita e qualifica a gestão da pequena propriedade. Uma gestão mais facilitada, controle custos, controle, e consiga ter uma eficiência produtiva, maior lucratividade e boas práticas ambientais, que hoje estão muito em vogue. Então, traz um pacote de informações que podem ser facilmente assimiladas pelo produtor e fazer com que ele ganhe competitividade e permaneça no campo, porque a gente precisa do produtor produzindo. Ainda sobre tecnologia, vamos falar agora de games. Universidades de Santa Catarina desenvolvem plataformas de jogos virtuais para autistas. São jogos digitais e educacionais para o público com transtorno espectroautista. Os jogos contam com atividades que ajudam o autista na concentração e coordenação motora. A tecnologia dos jogos digitais está cada dia mais sofisticada e acessível. Com uma forte capacidade imersiva, os games deixaram de fazer parte apenas do lazer e se mostraram uma ótima estratégia de aprendizado e conhecimento para desenvolver habilidades e capacidades em crianças e adolescentes. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Catarina e do Instituto Federal de Santa Catarina desenvolveram uma plataforma com jogos digitais dedicada ao público autista, que tem dificuldades em gerenciar estímulos e se concentrar em atividades específicas. Essa plataforma, a ideia inicial também era criar somente componentes comuns, convencionais, que a pessoa que for utilizar não precisa adquirir nada, nenhum componente especial. Então, a plataforma em si precisa de um computador convencional, um laptop, um desktop, uma webcam e um projetor. Tem até uma câmera aqui, um projetor aqui só para simular o que seria necessário. Então, os jogos rodam num software que é instalado no computador. Essa plataforma que a gente batizou de Teteia, fazer uma analogia lá com a palavra Teteia, que significa também brinquedo de criança. Ela roda um software de visão computacional durante o uso do jogo, que capta, detecta a interação do jogador sobre essa projeção. Então, o projetor vai projetar o jogo no chão, a criança, o jogador, enfim, vai se movimentar sobre essa projeção. E toda a interação com o jogo é feita através de uma câmera normal, uma webcam. Até o momento, a plataforma Teteia possui dois jogos, o Repeteia e o Ethergame. Os dois games educativos têm o objetivo de ajudar os usuários com transtorno do espérito autista na memória, atenção, concentração e coordenação motora, com atividades de repetição de sequências com figuras geométricas e jogos que precisam de movimentação física. Quando a gente quer fazer um desenvolvimento potencializado, tanto do aspecto motor quanto do aspecto cognitivo, a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar, principalmente com o apoio de jogos, com o apoio da informática. Então, nós desenvolvemos um sistema, um jogo, onde o jogo efetivamente é projetado no chão e a criança, então, tem que se movimentar, tem que usar o seu próprio corpo como forma de controle do jogo. Então, ele está fazendo o seu desenvolvimento motor, ele tem que se deslocar fisicamente e, ao mesmo tempo, ele tem que planejar, ele tem que pensar sobre o que ele está fazendo. Então, tem o desenvolvimento cognitivo. A plataforma Teteia e os jogos digitais auxiliam em terapias para autistas com mais de 10 anos de idade e tem que ser usada com acompanhamento profissional e especializado. O projeto foi apresentado a profissionais da saúde e da educação em uma reunião de lançamento na UDESC e, após a validação final, a plataforma deve ser disponibilizada gratuitamente para parceiros e instituições públicas. Depois do intervalo, o SEBRAE abre oportunidade para mulheres que queiram empreender. De volta e com boa notícia para elas. Aliás, esse é o nome do programa desenvolvido pelo SEBRAE e Caixa Econômica Federal. A proposta do Praela quer estimular mulheres empreendedoras a investirem em capacitação e também de forma financeira no próprio negócio. E não importa se já tem um estabelecimento ou pretende abrir algum negócio. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, lançou uma iniciativa em parceria com a Caixa para estimular o empreendedorismo feminino. O programa, que ganhou o nome Caixa para Elas Empreendedoras, vai oferecer capacitação e crédito facilitado para que mulheres regularizem uma atividade econômica informal que já desempenham e também para aquelas que sonham começar seu próprio negócio. O programa, justamente, é para formalizar as mulheres que hoje trabalham na informalidade, têm os seus negócios, trabalham, porém, elas não têm um CNPJ, elas não têm uma empresa registrada. E que isso acaba acarretando dificuldade no acesso a crédito e outras linhas de crédito, outros benefícios que o governo federal e estadual oferecem para uma microempreendedora individual. Silvia é coordenadora de projetos de acesso a serviços financeiros do SEBRAE em Santa Catarina. Ela destacou a importância das mulheres formalizarem as atividades, tanto para os benefícios sociais, quanto para o crescimento do empreendimento. Os benefícios são, ela vai estar contribuindo para a Previdência Social, no caso, se ela precisar se aposentar, o INSS que ela vai pagar ali, aquela taxa mensal que ela paga, ela pode se aposentar. Num acidente, ela tem todos os benefícios, de afastamento de trabalho, ela não vai deixar de receber. Ela sendo registrada, ela tendo o CNPJ dela, ela sendo uma pessoa jurídica, ela tem acesso a outras linhas de crédito que o governo estadual, o governo federal, sempre estão oferecendo para ela, e até para compras de matéria-prima. Ela comprando como o CNPJ, como uma pessoa jurídica, os custos dela podem diminuir, e ela pode também participar de licitações e de outros trabalhos que possam vir a partir do momento que ela está formalizada. Para ter acesso ao programa Caixa para Elas Empreendedoras, as interessadas devem procurar o SEBRAE ou a Caixa, presencialmente ou via internet, até o dia 19 de novembro. Ao todo, serão disponibilizados um bilhão de reais em crédito para mulheres que queiram se registrar como microempreendedoras individuais. Cada mulher poderá receber um empréstimo de até mil reais. Nesse primeiro momento, para as que estão se formalizando, é até mil reais. Então, até mil reais, ela vai poder escolher a forma de pagamento em 12 ou até 24 vezes. Uma taxa de juros em torno de 1,9% ao mês. E vai direto pelo aplicativo também. Ali ela vai escolher as opções, o valor até mil reais, não necessariamente ela vai conseguir o mil reais, ela pode pegar um pouco menos, o que seja necessário para iniciar o negócio dela. Então, a partir dali, ela vai estar iniciando um relacionamento com o agente financeiro. E depois disso, ela vai ter acesso a outros valores que podem chegar até 25 mil reais. Pode ser um valor pequeno, pode ser um... Hoje, a gente falando, ah, mil reais é muito pouco. Não, mas para quem está começando, às vezes, realmente é um valor expressivo para ela. Ou para comprar uma máquina, se é uma costureira, uma máquina nova para costurar, própria matéria-prima também. Então, esse valor, apesar de ser pequeno, pode alavancar o negócio dela muito mais. Hoje tem reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Na pauta, a urgência do fim de vigência da medida provisória que reduz o ICMS para distribuidoras de etanol no Estado. A intenção da medida provisória é aumentar a competitividade do etanol na comparação com a gasolina, já que o prazo de vigência do texto é na próxima sexta-feira, 28 de outubro. Os parlamentares têm a intenção de apreciar a MP em plenário antes do prazo, para não prejudicar os distribuidores de etanol e, no fim das contas, o consumidor final, que sente na ponta a oscilação dos preços nas bombas de combustível. Na prática, desde julho, os distribuidores já tiveram o valor do imposto reduzido de 25% para 17%. Em exemplo prático, funcionaria da seguinte forma. A cada R$ 100, as empresas passaram a pagar R$ 17, e não mais R$ 25 ao governo do Estado. Com a medida provisória que será apreciada nesta segunda e que beneficia a distribuição de etanol com crédito presumido de ICMS, o recolhimento de tributos passa a ser de R$ 4,25 para o governo a cada R$ 100 de combustível comercializado. A medida já está em vigor desde agosto, no entanto, precisa ser validada pelo Parlamento Estadual. A reunião vai ocorrer de forma híbrida, ou seja, tanto presencialmente no plenário da Assembleia quanto de forma remota. E você pode acompanhar pela TVA ou no YouTube também nas redes sociais. É só digitar arroba Assembleia SC. E é por lá que você confere todas as nossas informações, notícias e também o Jornal do Parlamento. A gente fica por aqui, mas volta amanhã com muito mais. Uma ótima semana para você e até terça-feira. e até terça-feira. E aí